Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Ana e nesse vídeo vou te dar uma dica que eu sei que vai ter muita gente atrás dessa dica, eu estive atrás dela por muitos e muitos meses pesquisando e nunca encontrei e por uma coincidência, um milagre, destino, chama o que você quiser chamar, eu consegui encontrar e vou passar a dica pra você. Vou te dizer aonde comprar pincéis da Sigma e tudo da Sigma em Orlando, isso numa loja física. Pra quem gosta da Sigma, conhece os produtos, os pincéis, ama e é apaixonada, enfim, sabe que é uma dificuldade. Primeiro, comprar e receber aqui no Brasil por causa dos impostos e do frete, enfim. Segundo, comprar e receber lá fora porque você tem que colocar endereço de hotel ou de casa de alguém, enfim. E encontrar uma loja física que a gente sabe que não tem, a Sigma, se eu não me engano, tem uma loja física que não é nenhuma loja, é uma flagship que eles chamam, que é uma coisa bem menorzinha e fica lá na cidade onde é a fábrica da Sigma. Eu não me lembro assim de cabeça onde que é, mas eu vou colocar aqui na descrição, enfim, no post do blog vai ter os detalhes dessa loja, mas enfim, é uma cidade do interior dos Estados Unidos que não tem muito turismo brasileiro, então é difícil a gente encontrar. A nossa solução é comprar pelo site e receber no hotel, mas esse problema acabou porque eu estava passeando por Orlando, belo dia, agora no começo de 2015, quando eu vi um billboard, que eles chamam que é um outdoor bem grande, com a propaganda da Sigma. E eu passei tão rápido que eu só consegui identificar poucas palavras e eu enlouqueci. Eu falei, gente, tem uma loja da Sigma aqui, eu tenho que achar na internet e tenho que encontrar. E aí, depois eu entrei na internet à noite, no hotel, e descobri que não era uma loja da Sigma, era uma loja que ficava em Orlando, que vendia tudo da Sigma. E aí eu larguei de mão, deixei, sabe, esqueci. E aí um belo dia, eu andando por lá, o meu irmão resolveu parar numa loja, a gente estava viajando num grupo lá grande, e o meu irmão resolveu parar numa loja e eu falei, Ah, vamos todo mundo entrar. Quando eu entro, gente, não era a loja que vendia tudo, assim, mas vocês não estão entendendo. Vendia tudo, tem uma parede lá, coberta de pincéis, separados nos copinhos, assim, pela numeração. E todos os produtos de sombras, produtos de sobrancelhas, todas as paletas, tudo, tudo que você imaginava que tem no site da Sigma, tem nessa loja. E eu aproveitei, né, porque eu já ia fazer uma compra pelo site, mas como a loja estava lá, estava na minha cara, os preços, importante falar, preço igual o do site, então a loja é autorizada, eles não compram e revendem, eles são autorizados pelo site da Sigma. E assim, a loja é super completa, as meninas que atendem, atendem super bem, e hoje eu vou dar a dica pra vocês. O primeiro produto que eu comprei, pra vocês verem, foi esse kitzinho da Sigma Girl, coleção Colourpop. É um kit de pincéis, já tem mais ou menos, o que, um ano, um ano e meio que saiu essa coleção? Já tem um tempinho, né? Quem acompanha sabe que não é recente. Mas eu queria muito, porque eu tinha dois pincéis nessa coleção aqui que eu queria. E quando você compra em coleções, assim, fechadas, você acaba pagando bem menos do que se você comprar cada pincel individualmente. Dentro desse pote, vem três pincéis de tamanho travel, tamanho de viagem, que não quer dizer nada, porque o pincel continua sendo de um tamanho ótimo. E são esses três aqui. Esse grandão tá sujinho, perdão, viu? Esse grandão é o F40, esse aqui que eu já tenho é o E55 e esse aqui é o E25. Esse aqui é de esfumar, esse aqui é um pouco mais firme, também pra sombra, e esse é de blush, de contorno, enfim, do que você quiser usar. Bom, eu adorei, esse aqui te custou 29 dólares, como eu falei, o mesmo preço do site, então você não vai tá pagando nada mais e não vai pagar frete, porque você vai lá na loja. A loja fica super centralizada lá em Orlando, não é difícil de achar. Eu comprei mais esse pincel, esse aqui é o E75, que é um pincel angulado de fazer um delineado bem mais firme. E eu tava louca também, esse aqui custou 16 dólares. E uma coisa que eu não falei até agora, mas que você vai gostar, é que os donos da loja são brasileiros, então só tem brasileiro trabalhando lá. Então você vai chegar, não importa se você não fala inglês, vai ficar super à vontade, porque eles atendem super bem, estão super acostumados com a gente que chega lá, sabe? Vou ficar só uns dias, então ainda tô meio com a cabeça voada, mas quero comprar, enfim. Nessa loja também tem produtos da Nix, então se você procura produtos da Nix, também vai encontrar lá. Fora milhões de outras coisas, eletroeletrônicos, mochilas, bolsas, aqueles balangandas todos que tem naquelas lojas. Quem já foi, conhece, quem não foi, eu aconselho você ir. O endereço da loja é na International Drive, mas se eu falar aqui vai ficar meio difícil de anotar, né? Porque é inglês. Então eu vou deixar todas as informações bonitinhas, escritas no blog, o link vai estar aqui embaixo, pro post desse vídeo. Lá vai ter o endereço da loja, o nome da loja, as coisas que eu comprei, os preços que eu paguei, enfim, todas as informações possíveis e imaginárias. Se você quiser saber de alguma coisa com detalhes e não estiver lá no blog, fique à vontade de perguntar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!